No vídeo de hoje eu vou fazer um desafio perigoso com a minha irmãzinha Vou testar a força dela Será que ela é forte? Hoje ela vai segurar com as duas mãos até um carro Ela vai pegar um carro hoje Mas ela é uma criança Então vamos começar com esse banco Será que ela aguenta? Eu estou achando bem pesado já esse banco Vamos ver a minha irmã Oi galera, tudo bem com vocês? Vocês também? Estou muito feliz Laila, você ouviu o que eu falei, né? Sim, lógico, né irmão Caldo Ó, você prestou atenção que você vai ter que hoje erguer as coisas Você é bem forte? Sou, olha Uau Nossa, Laila Você fez tanta força Que eu pensei que você ia soltar um pum Olha, você sabia que também dá para me pegar o quadricírculo? Calma, vamos por parte Primeiro, é esse banco Tá bom? Fica de frente aqui Pode vir aqui Olha para lá Você vai ter que segurar Eu vou soltar o banco Posso? Pode Já? Sim Uau Tá bom, tá bom, tá bom Parabéns, Laila Tá vendo como eu sou forte? Agora temos um cavalo Esse daqui, ó A minha mão, olha só Ela treme, ó De tanta força Que eu estou fazendo Ui, para segurar esse cavalo Ele é muito pesado Laila, a mão está aqui em cima dele Vai Uhul Olha que legal, né Laila O Laila O que? Você vai conseguir levantar ele? Sim Certeza? Sim Espera Ó, vem aqui atrás dele Vem aqui, ó Isso Olhando para a câmera Quando eu falar já Você vai erguer o cavalo Tá Beleza? Sim Vai, já Fica Um Dois Três Foi Parabéns Você é muito forte Sim Nossa Agora a minha irmã Vai ter que erguer Esse escorregador gigante, ó Uhul Esse sim É muito pesado Eu não consigo pegar com uma mão só Só se eu colocar para cima Oi, Laila Eu também não Primeira vez que ela vai erguer Vamos ver se você é forte Tá Calma Calma aí Não contei até três Espera aí Tá pronta? Sim Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já Já Um Dois Três Que isso Que isso, Laila Você ergueu sozinha Sim, galera Esse escorregador São bem grandão Cuidado Não pode ficar assim Você cai O Laila O Laila O Laila O mais difícil O que? Você vai ter que erguer um carro para cima Como, Laila? Como? Será que você vai conseguir? Não Vamos lá O meu carro Vamos escolher um carro para ela erguer Oi, Laila Oi Você viu que aqui tem uma mala gigante de viajar, né? Sim Viajar para o shopping, para o parque eclático Não, doida É para a gente ir para a praia Para a gente ir para a praia Para o parque eclático Ô, Laila O que? Essa mala gigante é pesada Tem até rodinha de tão pesada Porque tem que levar ela com a rodinha Mas Você vai ter que erguer ela Tirando ela do chão E eu vou ter que contar até três devagar Tá Combinado? Sim Quando eu falar já Ai, meu Deus Será que ela vai conseguir? Vai? Vai Um Dois Três E foi Aê É, Laila Você é muito forte Laila Você é muito forte Tá vendo? Vai Pegar mais uma coisa pesada para você ver Ah, é? Uhum Eu quero ver você erguendo essa mesa aí para cima Laila Que isso? Laila Eu vou Quer ver? Agora eu vou deixar mais difícil então Sim Vem aqui Vamos lá na brinquedoteca Vamos lá Agora você vai ver Bora Corre, minha filha Isso Acende a luz Vai lá Eu quero ver, Laila Você pegar Deixa eu ver Aqui, ó O fogão e a geladeira com uma mão, hein? Deixa eu tirar aqui Essa coisa Isso Ó, a geladeira com uma mão E o fogão com a outra mão Bem pesado Isso Põe para cá Os dois No meio Aê Tá bom Agora o fogão Tá bom Agora você fica no meio deles Lá atrás Aê Você vai ter que erguer um com uma mão e o outro com a outra Já? Um Dois Três E Deu Esse foi difícil? Foi Tá até cansada? Uhum Mas eu consegui Você tá pronta pra erguer um carro? Sim Mas eu tô com um pouquinho de medo Vai lá, então Um Dois Três Já Ergue o carro, irmã Força Não tá conseguindo? Não Agora é o mais perigoso Que é Uma roda De carro Eu acabei de tirar Essa roda do meu carro Ó É roda De verdade Tá Eu Ai É bem pesada Essa roda de carro E a minha irmã Vai ter que erguer Lá Olha Vem aqui Eu vou ficar perto de você Porque é perigoso Ó Você vai Pegar, abraça ela E vai tentar erguer Calma aí Agora não Produção Grava essa Que é perigoso E eu tenho que estar perto dela Porque se essa roda Porque se essa roda Cair em cima do pé dela Vai machucar E pode até quebrar o pé dela Então Não é pra fazer sozinha Crianças Não façam isso em casa Tá Esses tipos de coisa Esse desafio Não pode fazer em casa Porque é perigoso Tá Só se você chamar mamãe Ou papai Mas não façam em casa não Láia vai Vai Já Não dá não Não dá? Não dá Sério vai Cuidado Não deu Não deu Muito pedaio Vai Com a minha ajuda Vai Você pega desse lado Eu pego desse Vai Sim Ó Ai Solta Solta Foi? Foi Aê Mesmo assim Láia Conseguiu Parabéns Deu certo Ai Olha que legal Galera Ó Láia Me ajuda aqui Empurrar Já? Uhum Fica aí Sai Láia Ela vai cair Quer ver? Uhum Esse foi o vídeo Para Cada Dê muito Like Porque a gente Testou o que Láia? A sua Sim A sua Força Aê Tchau gente Fui 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 Fui